Música Bom gente, estou aqui com o senhor Ari, parabéns, tá senhor Ari? Na Agropet Rações, aqui em Santa Cruz, ponto turístico, próximo ao Trespico, lugar maravilhoso, né? Todas as rações, inclusive eu estou vendo aqui, olha aqui gente, no Trópia, para passarinhos, né? Para canários, tudo para a sua família, não é isso? Fala comigo então, venha ser feliz! Venha ser feliz na Agropet. Agropet Rações em Santa Cruz, em Nova Friburgo. Música Música Música